Música O filme que o Cine Nacional traz nesta semana é o curta brasileiro mais premiado desde Ilha das Flores. Recife Frio leva a gente a imaginar como seria se a capital pernambucana, bem conhecida por seu clima tropical, fosse tomada por baixas temperaturas. Com uma narrativa sarcástica e bem-humorada, tem tudo para fazer você se divertir e numa dessas, ainda refletir sobre mudanças ambientais. É nesta sexta, às 9 da noite, no canal 15 da NET. A gente te espera!